O ex-presidente americano Jimmy Carter fez sérias considerações nesta segunda-feira sobre o Oriente Médio. Para o Prêmio Nobel da Paz de 2002, a administração de Barack Obama desistiu de utilizar a influência para resolver o conflito entre palestinos e israelenses. Carter ainda aproveitou a ocasião para criticar o governo de Israel. Acho que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, decidiu abandonar a solução de dois estados e se move rapidamente para estabelecer o que era chamado de a Terra de Israel. É um trágico processo que o mundo vem ignorando, mas que tem demonstrado ser irreversível. O ex-presidente disse ainda que apoia o projeto do presidente palestino, Mahmoud Abbas, de votação na Assembleia Geral da ONU para a modificação do status da Palestina, que se converteria em um Estado não-membro. Carter fez as declarações durante a visita à Jerusalém Oriental do Grupo dos Sábios, integrado por personalidades internacionais.